Fala aí pro bonito do canal da Lu, tudo bom? Aqui é a Malena0202 e eu estou aqui diretamente da Brasil Game Show começando a nossa websérie de vídeos aqui pro canal da Lu. Lu, muito obrigada pelo convite, eu estou focada e determinada a produzir um conteúdo muito legal pra vocês sobre gaming, YouTube, tecnologia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, são vídeos que vão sair aqui no canal da Lu semanalmente. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês que vocês podem ter um notebook compacto, poderoso, com uma bateria ótima, lindo! Porque tem que ser bonito também, né senhores? Porque tem que ser lindo, tem que ter uma boniteza. Como por exemplo, o Dell Inspiron 15 Game, que a galera do Magalu e a Lu me deram, um cara que está inclusive aqui dentro. E seguinte, com esse notebook você pode jogar aonde for, quando for, como você quiser. Por exemplo, aqui no meio da BGS, agora. Por essa com certeza você não estava esperando, moleque, eu trouxe o setup todo, porque coube tudo aqui na mochila maravilhosa que a Magalu e a Lu me deram aqui da Dell, senhores. E agora eu estou o quê? Buscando uma partidinha aqui no Overwatch, né moleque? Porque jogar, senhores, na teoria não tem lugar, então você só precisa estar muito bem equipado pra conseguir fazer isso. Ah, moleque, eu sou a partidinha, agora sei! Mano, eu nunca joguei no chão. Vamos lá, vai ser em ilhos, mano, aí sim. Muita força, foco e faxina, senhores, pra gente sair daqui com a vitória, né? Eu gosto de jogar de suporte, senhores, porque eu acho que um bom suporte vem esse jogo, faz diferença. Se o outro time tiver um suporte ruim, nós não vamos ganhar, entendeu? Por quê? Porque eu sou o melhor suporte desse... Não, mentira. Olha só que coisa maravilhosa, tá vendo? Rodando lindo, gente. Rodando lindo. Maravilhosamente aqui no Ultra, tá vendo? Sem travar. Vou até tentar fazer a cesta aqui, ó. Calma aí. Eu nunca fiz uma cesta. Eu nunca fiz... Aí, tá. Aí, 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 aí. Quase, moleque, quase, quase. Vamos lá, vamos lá. Só vamos, só vamos, time, só vamos, time. Gente, conseguiu aqui um wi-fi bom também, senhores? Tá funcionando perfeitamente. Só não perdi porque eu quero uma Widowmaker aqui no meu time, né? Vamos torcer pra que seja aquelas Widowmakers que incomodam, que fazem a diferença, enchendo o saco do time adversário. Calma, gente, calma, calma. Eu não posso ir na frente, não, gente. Eu sou suporte. Eu sou suporte. Eu tenho aqui que suportar vocês. Pelo amor de Deus, gente. Aqui, ó, o Lúcio. Gente, pelo amor de Deus, ok? É, 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 eu tô ruim de mira, tô ruim de mira. Aí, ó. Tá vendo? Lindo, liso. Diretamente do meio da BGS pra você. Tô até fazendo combinho de Farmercy aqui. Pega o ponto, time. Pega o ponto, time. Eu vou reviver. Reviver. E, galera, eu acho que é muito importante eu ressaltar aqui pra vocês, dentro do ponto, ganhando, que o notebook não está conectado na força. Eu tô jogando ele como? Com a bateria, mano. Porque a bateria dele é realmente muito boa, dura muito tempo. Então, você pode sair, jogar onde for, sem se preocupar de que a bateria vai acabar no meio da sua partidinha, no meio da sua ranking, né? Ai, 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 não, não, não esquece de mim, não! Nem aqui, no meio da BGS, o povo me dá um break. Já tem meu ultimate, moleque. Eu vou sair voando por aí feito uma gacela, mano. Eita, 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 eita. E agora, time? Voar, voar. Subir, subir. Morrer por onde for, né? Porra, eu tava tão feliz, planando. Olha só, maravilhosa com as minhas asas, pra quê? Tá falecendo no meio do rolê, né, moleque? Faz parte, mas não. Não importa a gente que tá ganhando. O ponto está com 88% para o nosso time, mano. E isso aqui tá bonito, tá bonito. Calma aí, pelo amor de Jesus Christ, não, gente, não, 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 não. Faltando 95% vai pegar o ponto. Eita no ponto, time. Isso, aí, boa, boa. Tempo extra, tempo extra, tempo extra. Fica aí, fica aí. Primeiro ponto é nosso. Primeiro ponto é nosso. Vem equipada, moleque. Aqui com o Del Whisper, o 15 Game. Não tem como perder. Em plena BGS ainda, mano. Primeiro pontinho é nosso. Vou sair do como aqui? Qual a vitória, né? Por que se não fosse pra ganhar? Eu não saia nem de casa. Ai, 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 não, 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 não. Ah, Jesus Christ. Vamos aí. Ai, calma, 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 calma. Salva o coleguinha. Isso. Isso. Vamos, caramba. O ponto é nosso. Uma coisa que todo mundo me pergunta, senhores. Como eu disse que ia dar alguma dica sobre o YouTube, é como começar um canal de game se não tem um computador legal e tudo mais. Galera, esse aqui, o Del Whisper 15 Game, ele é realmente perfeito. Ai, não, 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 não. Ai, me salvei. Jesus Christ. Nossa Senhora. Ele é realmente perfeito pra você que quer começar um canal de games e não sabe muito bem como começar. Ai, não. Ai, o pneu vem sempre na minha cara, mano. O pneu vem sempre na minha cara. Por que que ele é perfeito? Ele tem uma webcam super legal que você pode utilizar pra fazer as facecams do seu vídeo. Por mais que eu esteja usando a minha aqui, eu vou dar uma mudadinha aqui, já, já na webcam, pra vocês verem na próxima partida, porque eu tô um pouco focada aqui, não dá pra fazer isso agora. Porque, meu Deus do céu, peraí. Amor aí. É muito fácil, mas é porque o foco é grande. Não, pegaram o ponto, mano. Não tem no meio da explicação, moleque. Boa time, boa time, boa time, boa time. Boa time. Mano, vou atirar em todo mundo. Eu vou atirar em todo mundo. Eu vou eliminar essa oriza. Eliminei essa oriza, moleque. Por quê? Porque agora, quando eu vou, eu sou invencível. Eu sou invencível, mano. Nossa, eu só precisava acertar o tiro, né, galera? Opa, eliminei ali. Bom, ó, eu fui eu que fiz isso. Fui eu que limpei aqui o objetivo do meu time. Aê, moleque, aí sim. Mata o Lúcio, mata o Lúcio, mata o Lúcio. Gente, alguém mata esse Lúcio? Pelo amor de Deus, aê, aê. Boa, 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 boa. Aê, aê, aê. Calma, calma. Puxa. Jesus Christ. Tá tudo bem, tá tudo bem, time. Tá tudo bem. Vamos ganhar, moleque. Aí sim. Nossa, não, 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 não. Ganhamos. A oriza atacou todo mundo no poço, mas ganhamos, moleque. Aí sim. Gosto assim. E galera, vale lembrar que o link para essa máquina maravilhosa tá aqui embaixo na descrição e também o da mochila que vocês viram aí com detalhes também tá aqui embaixo na descrição. Confere aí que com certeza vale a pena e é um ótimo investimento para você. Mas se liga que agora a gente vai jogar com a webcam para vocês verem que legal que fica. Agora estamos aqui jogando com o quê? Com a webcam, senhores... Eita, meu Deus, que pulo torto, querida. Tudo bom? Para vocês verem que dá para você ter um canal de qualidade aqui só tendo um notebook del Inspiron 15 Gaming. Ai, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos começar aqui, então. Ai, 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 ai. Jesus, nossa senhora, essa simetra simplesmente me pegou assim e me aniquilou. Opa, me ressuscitaram, moleque. Opa, opa, calma, calma. Não, não, já não tem o simetra. Tem um bastion. Que sacanagem. Mas vamos tentar aqui, vai, por cima. Opa, ai, mano, quase que eu passei no buraquinho. Foi por pouco, mas vamos invadir aqui junto com o time. Coletividade. Vamos lá, moleque. Está na mira nada não, mano. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Pega o soldado, pega o soldier. Pega o soldier, mano. Pega o soldier, pega o soldier. Cadê? Ai, vai, 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 vai. Boa, galera. Boa, 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 boa. Olha essa simetra aqui me pegando de novo. Ai, com a hora que eu lutei, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou lutar na cara desse bastion. Aqui. Opa, 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 opa. Nossa, gente, não dá, mano. Ele, para você que não... Ai, me reviveram. Me reviveram, me reviveram. Matei. Matei. Ok. O importante é que eu tirei o bastion. Mas reviveram o bastion. Pô, gente. Essa daqui está difícil, né? Ai, vai acabar. Não, não. Pelo amor de Deus, não. Eu só peço aqui, por favor, não. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Opa, prorrogação. Vamos, vamos que ainda dá. Entre no ponto a qualquer custo. Entre no ponto a qualquer custo. Entre no ponto a qualquer... Ai, ele lutou. Não, não, não. Fica no ponto, Malena. Pula, pula. Pula, pa... Eu acho que não deu. Eu tentei fortemente, time. Mas eu acho que não deu. Galera, eu acho que eu consegui provar para vocês aqui os três pontos mais importantes, na minha opinião, para um bom notebook gamer. Que é o desempenho, a qualidade da bateria e o que você consegue fazer com ele. Que, para mim, é muito importante produzir vídeo para o YouTube, né? E a gente consegue fazer isso super bem com coisas que o próprio notebook já vem com ele, de fábrica, assim mesmo, cara. Então, o link para você dar uma olhada nele, está aqui embaixo na descrição. A mochila também, que é, inclusive, queria falar aqui que ela é impermeável. Isso é muito bom, tá? Dá para, se um dia eu for sair por aí, estiver chovendo, os equipamentos ficam intactos. Não tem problema. E você que é bonita e veio assistir esse vídeo aqui no canal da Luz, senhores? Se inscreve aqui, porque vai ter uma websérie minha aqui falando de games, de dicas para YouTube, várias e várias coisas para vocês, fechou? Então, se inscreve para não perder. Ativa o sininho, tá? E acompanha todos os vídeos da Luz, porque a Luz é minha bestie e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês vão aprender muita coisa aqui nesse canal. Deixe aquele like aí, senhores. Confere os produtos que estão aqui embaixo na descrição. Magalu, muito obrigada. E Luz, muito obrigada pelo convite. Estou o quê? Muito animada. Vai sair vídeos muito legais aqui. É nóis. Galera, a gente vai ficando por aqui. Deixa o joinha. Um beijo. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.